Contar uma história rápida que tem um rapaz aqui na minha cidade aqui eu conheço desde criança mas eu nunca mais tinha visto ele e agora já tá adulto aí eu ia saindo do mercado e ele me conheceu aí falou você não é irmão do Rubens que é o meu irmão né que frequenta CCB eu falei sou e ele começou vai lá na igreja começou a me chamar pra ir na igreja e eu falei pra ele que não você não conversa com meu irmão lá o meu irmão sabe eu sou ateu eu não vou na igreja eu não tenho religião não acredito em Deus em Jesus e nada disso tudo besteira falei pra ele né na boa assim sabe eu não quero ofender ele ele falou eu me admiro você conhecer meu irmão e não saber é mas pô mas não mas vai lá sabe aquele cara chato que começa sabe eu tô falando pro cara que eu sou ateu que eu não gosto e o cara e começou vai lá vai lá eu falei meu amigo eu não vou aí ele e ele perguntou pra mim você gosta de cerveja eu falei eu gosto prefiro mais um chope né mas eu gosto eu gosto aí eu falei como é que você você não teve que experimentar cerveja pra você gostar você não experimentou a primeira vez eu falei é lógico é óbvio ele falou então é a mesma coisa como é que você sabe que você não vai gostar da igreja lá se você nunca foi aí pronto né aí já aí eu falei meu amigo você precisa comer bosta pra você saber que você não gosta que é ruim aí 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 ele ficou é pô mas não igreja não tem nada a ver com bosta aí eu falei pra ele nem chope a gente não quer ser ofensivo às vezes mas às vezes tem né olá vou contar mais uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhava a época que eu trabalhava ainda eu tinha um chefe que era o gerente geral da da gerente da da sessão né ele era um alemão o nome dele era Walter Hesman e ele era um homem sério né alemão né homem sério dificilmente você via ele rindo eu acho que a única pessoa que fez ele rir foi eu lá dentro e era assim né chegava na sessão cumprimentava seco todo mundo perguntava tem que perguntar e ir embora dava as ordens lá e embora e era raro ver ele na fábrica né a gente se encontrar com ele aí teve um dia eu tava jantando era umas sete horas da da noite eu tava no refeitório da fábrica jantando eu era um dos últimos tava sozinho lá e ele tava na fábrica ainda eu nem sabia aí ele entrou aí entrou me deu a mão cumprimentou como ele sempre fazia né e aí ele sentou do meu lado puxou a cadeira e sentou pegou lá um pedisco lá eu estranhei né aí ele me fez umas perguntas sobre a fábrica né e eu fui respondendo o que ele tava perguntando respondendo o que eu sabia tudo e ele começou a conversar comigo e de repente assim ele a gente já não tava falando ainda mais de fábrica tava falando de outros assuntos e eu perguntei algumas coisas para ele né quando ele chegou tudo e sobre a Alemanha e ele me falou como é que é na Alemanha algumas coisas a gente tava conversando e o tempo foi passando foi passando eu aí eu pensei comigo lá eu vou vou perguntar para ele que um homem desse eu acho que esse camarada é é ateu aí eu aí perguntei para ele e aí ele me respondeu ele falou bem seco assim ele foi bem seco ele falou não eu acredito em mim e em algumas pessoas só isso tá certo e depois disso ele levantou se despediu foi embora isso aí ficou marcado em mim olá eu queria dizer uma coisa que pode reparar quanto quanto mais religiosa uma pessoa é consequentemente ela é mais supersticiosa e muito mais medrosa tudo religioso é medroso pode a maioria pelo menos pode reparar eles vêm sobrenatural em tudo tem medo de tudo uma sombra eu vou contar uma história rápida aqui porque senão o vídeo fica cumprido e o celular não manda eu era pequeno tava eu minha irmã meu pai minha mãe e jantando e meu irmão a caçula que hoje é não existia ainda e tava um tempo frio chuvoso garoa e ventania e a gente tava jantando tá aí de repente a minha irmã deu um grito a minha irmã mais nova na época e dela deu um grito e mais velha aliás ela deu um grito assim porque ela viu um negócio no vitro um negócio que chegava assim fazer uma sonda no vitro parecia uma pessoa uma mão com as mãos assim uma cabeça voltava e vinha e voltava e ela deu um grito começou a chorar e eu também quando eu vi né minha mãe viu também eu fiquei meio assustado parecia realmente que era uma imagem assim uma coisa que vinha uma pessoa e voltava e meu pai como era um homem bruto ignorante né ele saiu lá fora saiu lá fora e foi ver e aí ele voltou e falou ah tem som tudo cagão não é nada é o pé de goiaba é o galho da goiabeira que vem aqui no vitro quando o vento era mais forte e era isso o galho da goiabeira quando dava uma rajada mais forte ele tinha um galho que chegava no vitro e fazia uma espécie de um parecia mesmo uma pressão de uma pessoa eu tô falando isso porque é é um um religioso principalmente um crente evangélico né ele já corre pra igreja e já vai lá dar o testemunho e já começa a colocar demônio no meio de Deus e falar um monte de bobageira e é isso que sempre a gente tem que avaliar as coisas antes e tudo tem uma tudo tem uma resposta você procurar tem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí